Eu vou ser mais três, vamos cinco. A gente tá num grupo. Um começa a despontar. A primeira coisa que o grupo quer saber é o que essa pessoa tá fazendo. Aí o que a pessoa fez? Ela começou a seguir outra pessoa. Que seja quem for na Terra. Um escritor. Tem gente que pega um livro e com o livro na mão, muda de vida. A pessoa tem um carinho especial por alguém. Esse alguém tá mudando a vida. Aí a galera do grupo quer, tipo, matar essa pessoa. É a teoria da caverna. Acho que é de Platão. Caverna é o seguinte. Os caras nascem lá dentro. Lá tem uma fogueira atrás. Então tudo que tem diferente eles acham que é tipo diabo. Vou adaptar um pouco a história aqui. E aí o que acontece? Toda vez que alguém consegue fugir, sai e volta, eles veem a sombra do fogo e parece um demônio na parede. Então eles querem matar a pessoa que foi lá fora. Eles não conhecem o lá fora. Enquanto você pensa diferente, você vai ter que ouvir as pessoas diferentes. Já anota aí. Pra pensar diferente, eu tenho que ouvir as pessoas diferentes. É a alegoria de Platão, né? Só que a pessoa que tá lá dentro, ela não quer saber do que tá lá fora. Ela quer saber que você tem os mesmos comportamentos que tá lá dentro. Então as pessoas estão em cavernas, ou em bolhas, ou frequência de pensamento. É o seguinte. Você que tem carinho por mim, flua na vida das pessoas. Você não tá entendendo. O tanto de religioso que me odeia. Porque eu faço a pessoa pensar diferente. Só que é muito interessante. Toda vez que você for perceber o que eu tô fazendo, eu quero que você olhe pro jeito que Jesus fazia. Ah, você imita Jesus na maior parte das coisas que ele faz. Quer dizer, então, você não imita. É lógico, eu tenho personalidade. Eu vou fazer as coisas que também não dá vontade de fazer na Terra. Jesus não abriu empresas. Eu tô abrindo.